Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem. Graças a Deus. Começando aqui mais um vlog, né? Pra vocês. Não sei se terminou hoje ou amanhã, porque o dia certo é amanhã, né, gente? Porque eu não gravei segunda, aí hoje é terça, depois eu gravo uma parte hoje e outra amanhã na quarta-feira, que é o dia certo, que é segunda, quarta e sexta. Mas eu não gravei, gente. Gente, então eu vou ver o que eu vou fazendo por aqui, vou mostrando a vocês. Tá, meus amores? Espero que vocês gostem. Conto muito com a ajuda de vocês, meus amores, deixando bastante like aí pra nos ajudar, fortalecer nosso canal, gente, que eu preciso muito da ajuda de vocês, dos likes de vocês. Tá, meus amores? A compartilhização de vocês. Porque esse mês agora de setembro vai fazer dois anos. E só deu, né? Então, conto muito com vocês, tá, meus amores? Mas já convido a vocês a se inscrever, compartilhar, comentar, deixar bastante like, que é importante. Ativar o sininho pra receber notificações todas as vezes que o YouTube vier pra vocês. E vocês serem um dos primeiros a ser notificado, né, meus amores? Compartilhe com os parentes, amigos, tá, meus amores? Na rede social de vocês, tá? Mas não deixe de compartilhar, deixar seu like, tá, gente? Então, o que eu vou fazendo por aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui no banheiro, ó. Por aqui já tá tudo limpinho. Ó. Tá tudo limpo. Ontem à noite, na hora que fui de uma banha, deu uma boa limpada aqui, ó. Só tem mesmo ali o listinho pra tear. E a semana vai organizar ali nessa prateleira que ele tá precisando, meus amores. Mas eu vou aqui mostrar pra vocês o que eu vou fazer, o que eu já comecei fazendo, né? Eu vou, hoje aqui eu vou limpar esse fogão com vocês. Tirar essa loussa e água toda aqui, né? Loussa pente. Vou limpar mesmo, botar o café no fogo também. Vou dar uma geral aqui dentro, meus amores, ó. Que tá precisando, ó. Cheio de fuba, de coisa de folha de fuba. Vou dar uma organizada aqui dentro com vocês. Vou passar um pano aqui pra tirar a poeira. Talvez ali em cima também. Mas vou aqui com vocês, meus amores. Ó. Vou organizar aqui a sala, passar um pano. Tô batendo roupa aqui, meus amores. A questão de roupa que tem aqui, ó. Pra me lavar. Aí, eu já lavei a sérgio aqui tudo, ó. Aí, como eu já tava tarde, deixei pra hoje. Mas eu tô aqui, meus amores, ó. Já não é a única da roupa, né? Tem bastante de roupa pra me lavar. E o dia começou assim, meus amores. Ó. Oi. Agora eu vou botar o café no fogo. E vou começar aqui na luz com vocês, meus amores. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. E aí, eu vou botar o café no fogo. Eu nunca fui embora, eu não me lembro Então eu vou voltar, eu vou voltar Eu não me lembro, eu não me lembro A time eu me lembro, eu não me lembro 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 Tchau, tchau. 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 aqui. E, meus amores, vou trazer pra meus amores essa batata aqui, ó. Lá da casa dele. Ó, meus amores, cada batata é bonita. Eu vou lavar ela agora pra me botar no fogo pra me enjantar ela, meus amores. Ó. Ficou esse um balde cheio. Aí foi me deu esse monte aqui, né, que eu vou botar no fogo. E aqui ficou assim, meus amores. Ó. O corredor ficou assim, ó. Ó. A sala ficou assim também. Ó. Varrilha fora. Como você tá mostrando agora, eu varri aqui, ó. O quarto da minha filha. Deu uma varrida aqui legal. E vou finalizar com vocês esse vídeo, meus amores. Essa tarde de terça-feira, né. Ali tá a minha babosa. Ó. Vou finalizar por aqui com vocês. Essa tarde de terça-feira. Tá, meus amores? Aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixe de curtir, nem compartilhar. Deixar seu like é muito importante. E até o próximo vídeo, meus amores. Um milhão de beijos. Tchau, tchau.